Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Diante desse tema, um tema empolgante, que é missões urbanas, desafios e oportunidades para a igreja, o livro de Atos é um livro que mexe muito comigo e fala muito dessas questões ao nosso coração. Quando o pastor levantou esse tema e a nossa oração é que o Senhor comunique a sua verdade e a igreja, através da palavra, nos impulsione a cumprir a nossa missão. Quando eu pensei nisso, eu lembrei de Atos 16, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Atos 16. Atos 16, leremos do verso 11 ao verso 15. Atos 16, verso 11 ao verso 15. E aqueles que acharem podem ficar de pé, para lermos a palavra do Senhor juntos. Atos 11, desculpa, Atos 16, versículo 11 ao versículo 15. Vamos ler de forma alternada, meus irmãos? Eu leio os ímpares, os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura à Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. No sábado, saímos da cidade para Junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, clamamos, ó Deus, como o pastor Camargo já orou, ó Deus, mas oramos novamente e clamamos pela Tua presença no nosso meio. Pedimos que o Senhor comunique as verdades das Escrituras, Pai, a verdade do Senhor ao nosso coração, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, abra as portas do nosso coração, Pai, ó Deus, e que vivamos aquilo que aprendemos na Tua Palavra. Seja conosco, Pai. Somos falhos, pequenos, pecadores, carecemos da Tua graça, Pai, nesse momento. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o livro de Atos é um livro eletrizante, empolgante, que mostra a Igreja em uma grande missão. É interessante que, quando você abre o livro de Atos, Lucas, ele registra, antes de registrar a Igreja em missão, ele registra uma promessa dita pelo Senhor Jesus antes de ser assunto aos céus. Lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus diz o seguinte para os seus discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da Terra. De fato, após o dia do Pentecoste, ou no dia do Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre a Igreja. E a Igreja, de forma pujante, passa a cumprir a missão, diante desse mundo caído, de proclamar o Evangelho do Senhor. Interessante, quando nós vamos vendo Atos, a missão começa, de fato, em Jerusalém. E os discípulos, pregando o Evangelho, pessoas vão se convertendo, judeus em Jerusalém vão se convertendo, e o Evangelho sendo propagado, e a Igreja crescendo. Chega um momento que a perseguição se instala por parte dos próprios judeus, e acontece a dispersão. E cristãos são espalhados para Samaria, para os confins da Terra, cristãos vão para todos os lugares por conta dessa perseguição. Mas a missão continua. E a gente vê, ainda no livro de Atos, a Igreja de Antioquia entendendo o papel da Igreja, de fato, e a missão que o Senhor Jesus deu a eles, e eles empreendem missões intencionalmente. E é quando eles, Barnabé e Saulo, juntos, são separados pela liderança da Igreja para a primeira viagem missionária que nós temos registrada, de Paulo, no livro de Atos. E é interessante, quando eles vão propagando o Evangelho, pessoas vão crendo em outras cidades que eles passam, cidades onde eles pouco conheciam o funcionamento daquelas cidades, e eles retornam depois para Jerusalém, onde acontece um concílio. Um concílio para eles julgarem se, de fato, os gentios que estavam se convertendo, eles tinham que circuncidar ou não. Teologia boa, teologia arrumada, entendendo que os cristãos gentios não precisavam se circuncidar, apenas crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles continuam a missão. E Barnabé chama Saulo, ou Paulo, melhor dizendo, para a segunda viagem missionária. Só que eles têm um desentendimento. E esse desentendimento é tamanho que cada um vai para um lado. Barnabé vai pelo lado onde eles tinham ido na primeira viagem. Ele vai para a ilha de Chipre, mas Paulo agora sobe para a Síria, da Antioquia para a Síria, e ele chama junto com ele Silas. E a gente tem registrado a segunda viagem missionária de Paulo. E é justamente nessa segunda viagem missionária que ele chega a Filipos. É interessante que Paulo, juntamente com Silas, Timóteo e Lucas, eles estão caminhando em missão nessa segunda viagem missionária, e eles têm a intenção de passar pelas igrejas do sul da Galáxia, confirmando o Evangelho, e é isso que eles fazem, que eles haviam pregado na primeira viagem, mas a intenção de Paulo é descer para a Ásia Menor. Paulo tinha a intenção de ir para a Ásia Menor pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo impede. O Espírito Santo fecha as portas para Paulo não ir para a Ásia Menor, e Paulo não vai. Só que aí Paulo traça uma outra estratégia junto com os outros missionários, e eles falam, vamos para a Bitínia, nós não vamos para baixo, vamos para cima, vamos para a Bitínia. E eles traçam essa meta, mas o que acontece? O Espírito Santo fecha as portas. E Paulo tem um sonho, o próprio Deus falando com ele, um varão macedônio aparece e fala para Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Precisamos de ajuda, ele entende que é o Senhor falando com eles. E logo na introdução eu quero dizer uma coisa para vocês, já uma aplicação na introdução. Se vocês estão hoje aqui, instalados no Guará, aqueles que moram em Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, seja onde for, se Deus fechou as portas para você estar em outro lugar que você queria estar, se Deus fechou as portas para você estar no emprego que você desejava estar e você agora está em outro, tenha certeza, Deus está conduzindo todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Assim como ele fecha as portas para Paulo, para que Paulo estivesse onde ele queria, ele fecha muitas vezes para a gente, para nós estarmos onde a gente está hoje, porque ele quer. Então, tenham certeza disso. Se nós estamos instalados nessa cidade, se a igreja presa do Teriano do Guará está aqui, nesse bairro, nessa quadra, é porque o Senhor quer. E você está aqui hoje porque o Senhor quer. Você faz parte dessa igreja porque o Senhor quer. O Espírito Santo nos conduz, meus irmãos, e conduz todas as coisas. Tendo eles ido para onde o Senhor mandou, eles entram na Macedônia. E a Macedônia é onde nós conhecemos hoje como Europa. E a porta de entrada do Evangelho na Europa, essa segunda viagem missionária de Paulo, pelo menos registrada nas Escrituras. Logo, eles chegam em Neápolis, e de Neápolis eles não ficam muito tempo, na verdade, passam quase que batidos, sem pregar o Evangelho, e chegam, de fato, em Filipos. E é em Filipos o texto que acabamos de ler. É essa chegada de Paulo a Filipos. Está certo? Filipos, meus irmãos, era uma cidade com importante comércio naquele tempo. Tinha um comércio precioso. Era uma cidade onde nós vemos aqui no texto, olhem para o texto, no verso 11 e 12. Tendo, pois, navegado de Trôde, seguimos em direitura a Samotracia no dia seguinte a Neápolis. E Neápolis servia de porto para abastecer Filipos. Ficava a 16 quilômetros de distância. E de lá eles foram para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Então, a cidade era essa ideia de primeira do distrito. Algumas traduções vão nos mostrar que ela era a principal do distrito. A Macedônia era dividida em quatro distritos. E, desse distrito onde ela estava localizada, ela era a principal cidade. Algumas traduções vão trazer até a maior cidade, a mais importante. Então, era uma cidade importante. E ela era colônia romana. Ela tinha esse nome porque Filipe II, pai de Alexandre o Grande, a havia conquistado, mas, depois de uma batalha, os romanos a conquistaram e ela se tornou uma colônia romana. E por que é importante entendermos isso? Porque ela desfrutava de todos os privilégios que Roma desfrutava. Todos os cidadãos de Filipe desfrutavam dos mesmos privilégios de Roma, que era a grande potência daquele tempo. Muitos chamavam ela de Mini Roma, porque ela era parecida em vários aspectos. Além disso, meus irmãos, ela ficava localizada em uma estrada chamada Via Ignatia, que era a via que ligava o Ocidente ao Oriente. Então, ali transitavam muitas pessoas, transitavam comerciantes, as informações e notícias, de um lado para o outro, eram levadas por essa estrada. Então, muita gente passava ali. E estou dizendo isso tudo e mostrando as características de Filipos para nós entendermos que era uma cidade importante. É lógico que nós não comparamos a cidade daquele tempo, nenhuma delas, com a cidade de hoje. Mas era uma cidade importante daquele tempo e se aplica a nós no nosso contexto hoje. Vivemos em Brasília, uma cidade importante também do nosso país. E nós trazemos essas aplicações de Paulo levando o Evangelho nessa cidade a nós hoje. E, diante dessa verdade de Paulo, tendo esse desafio de pregar o Evangelho na cidade de Filipos, nós hoje aprenderemos com Paulo lições para evangelizar a cidade. Gravem isso. Vamos aprender lições, três lições para evangelizarmos a cidade. E a primeira lição que nós aprendemos no texto é que nós devemos aproveitar as pontes. Peço que os irmãos leiam, por favor, o verso 13. Um, dois, três, podem ler. Amém. Meus irmãos, é muito interessante a forma com que Paulo trabalhava. Paulo era muito inteligente na forma de ele evangelizar e proclamar as boas novas nas cidades onde ele chegava. E em Filipos não foi diferente. Ele fica sabendo, o apóstolo Paulo fica sabendo de um lugar de oração onde judeus e prosélitos se reuniam ali para orar a Deus, a fazer suas orações, a fazer os seus rituais. E era na beira do rio porque tinha água na beira do rio e era necessário de água para os rituais. Mas é interessante nós analisarmos que toda viagem missionária de Paulo, em todo lugar que ele chega, a primeira coisa que ele faz é o quê? Procurar a sinagoga. Paulo aproveita as pontes e ele vai na sinagoga porque ele tem uma grande ponte que é o Antigo Testamento. E ele prega Cristo a partir do Antigo Testamento e a ponte que Paulo aproveita. Só que na cidade de Filipos não tinha sinagoga. Era necessário, no mínimo, dez homens para se organizar uma sinagoga em uma cidade. Em Filipos, provavelmente, não tinha esses dez homens. E aí Paulo fica sabendo desse lugar de oração, onde essas mulheres estavam reunidas. E o que Paulo faz, junto com os outros missionários, é para lá que ele vai. Ele vai aproveitar essa ponte para pregar Cristo, explicando o Antigo Testamento para eles e mostrando que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o Salvador e Jesus havia vindo, porque os judeus não criam. que o Senhor Jesus era o Messias. Eles aguardavam ainda o Messias, os judeus que não se tornaram cristãos. E é isso que Paulo faz. Paulo vai e o texto diz para nós que eles falavam às mulheres. Prestem atenção no texto. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, tinha esse grupo de mulheres e eles falavam. E nós temos que entender esse falar não como uma conversa comum. Paulo não foi lá saber como funcionava o Filipe, não foi saber do clima, conversar sobre a umidade do ar da cidade, se estava baixa, se estava alta. Não era isso que Paulo fazia, como nossas conversas de elevador. O dia está quente, onde é que fica o mercado da cidade, a feira? Não eram essas coisas que Paulo foi conversar. Quando nós olhamos para o verso 10, olhem um pouquinho acima, verso 10 diz o seguinte, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar, lhes anunciar o Evangelho. Esse era o falar de Paulo. Essas eram as palavras de Paulo para essas mulheres. Ele estava anunciando o Evangelho. Então, Paulo senta com aquelas mulheres na beira do rio, abre as Escrituras, o Antigo Testamento que eles tinham em mãos, porque eles não tinham o cânon fechado em mãos. O cânon estava sendo construído a partir do Novo Testamento, mas ele ali expõe Cristo Jesus. Ele prega o Evangelho a partir do Antigo Testamento. E é sempre isso que Paulo faz nas sinagogas também. Essa é a estratégia de Paulo, meus irmãos. Talvez a principal estratégia de Paulo. E nós podemos aprender muito com isso. Talvez você pare para pensar nesse momento, mas eu não conheço nenhum judeu para pegar o Antigo Testamento e apontar Cristo para ele. Quero dizer uma coisa para você. Nós moramos no Brasil. Uma pesquisa do Datafolha do ano de 2016, bem recente, nós estamos em 2018, apontava que dentro da população brasileira 50% da população é católica. 50% da população brasileira. Já foi maior. Caiu, mas é muita gente, meus irmãos. Eu duvido se alguém aqui que está aqui hoje não conheça um católico. Talvez um vizinho, um parente, um conhecido, um amigo de trabalho. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Meus irmãos, apesar de distorcerem as Escrituras em vários aspectos, os católicos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é uma grande ponte que a gente tem para pregar o Evangelho para um católico conhecido nosso. Vamos estudar as Escrituras. Chame um católico para estudar as Escrituras. Ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus e você tem a oportunidade de pegar as Escrituras, abrir com ele e mostrar Cristo Jesus como o único mediador. E é importante eu dizer aqui, talvez você ache radical demais falar de uma outra denominação ou de uma outra religião, se é que podemos dizer assim. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo, nós vemos nas Escrituras que eles combateram o falso Evangelho. E quando você mexe na essência do Evangelho, quando você macula a pessoa e a obra de Cristo, você deixou de pregar o Evangelho. E, a partir do momento que eu creio que Maria é uma intercessora também e eu estou maculando o Evangelho. A partir do momento que eu creio nos santos como intercessores, eu estou maculando o Evangelho. A partir do momento em que eu entendo que um padre é um sacerdote que, sem ele, eu não posso ter ligação a Deus, que é para ele que eu tenho que confessar os meus pecados e coisas dessa natureza, eu estou maculando a essência do Evangelho, a pessoa e a obra de Cristo. Eu estou dizendo que não há só um mediador entre Deus e os homens. Eu estou dizendo que não há só um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Eu estou fazendo isso, estou maculando. Então, a gente tem que levar a sério esse assunto. E não é entender que ele crê na Bíblia, está bom. Não, é você entender que ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você, tendo o conhecimento que o Senhor te deu, você explicar para ele as Escrituras, para que ele creia no verdadeiro Evangelho. E não somente isso, se nós entendemos que a salvação é por obras, se nós entendemos que podemos pagar penitência, se nós entendemos que pagando indulgência eu tenho lugar no céu, se nós entendemos que há um purgatório, eu estou maculando o Evangelho também. E nós não podemos entender isso como verdadeiro Evangelho. Já deixou de ser Evangelho há muito tempo. Efésios 2, 8 diz, somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, o Senhor Jesus é suficiente para a nossa salvação. Não há nada que nós possamos fazer para acrescentar algo à nossa salvação, acrescentar méritos à nossa salvação, méritos próprios. O Senhor Jesus já fez tudo. Então, o Evangelho católico, vamos dizer assim, ele é maculado, ele não é o verdadeiro Evangelho. Por isso, eu digo para vocês, se você conhece um católico e você deve conhecer, assim como o Paulo, que usava a ponte do Antigo Testamento para apresentar Cristo, nós podemos pegar as Escrituras, sentar com o católico para estudar as Escrituras. E essa é uma grande ponte. E a pergunta que eu me faço olhando para o texto e que eu faço aos irmãos é, nós temos aproveitado as pontes? Nós temos nos importado com o nosso vizinho, que diz crer na palavra, mas não crer no verdadeiro Evangelho, que diz crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Mas não para por aí, meus irmãos. 30% da população brasileira se diz evangélica. Mas nós bem sabemos que é um Evangelho muitas vezes falso também. Eu diria que, na sua grande maioria, infelizmente, eu falo isso com tristeza, eu não quero aqui dar uma de soberbo e achar que somos melhores, não. Nós somos agraciados, essa é a verdade, por termos o verdadeiro Evangelho em mãos. mas tem gente que diz crer na Bíblia, tem gente que diz crer que a Bíblia é a palavra de Deus, se diz cristão evangélico, mas crer num Evangelho totalmente híbrido, totalmente superficial. Nós temos também, meus irmãos, a ponte das Escrituras para sentar com essas pessoas e pregar o verdadeiro Evangelho. Nós temos que aproveitar as pontes. Na nossa cidade, nós temos que aproveitar essas pontes. Temos que fazer como o apóstolo Paulo fez, homem cheio do Espírito Santo, movido pelo próprio Deus, ele aproveitava essas pontes e nós não temos aproveitado em muitas oportunidades. Há um jovem aqui dessa igreja, eu não sei quantos conhecem, chamado Marciano. Marciano, acho que hoje ele não está aqui. Marciano é o seguinte, meus irmãos, ele veio de uma denominação que ele mesmo reconhece que não ouvia falar do Evangelho lá nas pregações. Às vezes, abria-se as Escrituras nas pregações, mas distorciam o texto. E ele falava, lá não se pregava o Evangelho. E ele se deparou com a boa teologia das Escrituras que mostra, de fato, o Evangelho, mostra o plano de salvação de Deus e ele creu nessa mensagem. E o Marciano, meus irmãos, ele, toda sexta-feira, tem um estudo lá na casa dele, onde ele chama amigos que eram dessa denominação, que são dessa denominação, e outros amigos e colegas de igrejas que não têm pregado o verdadeiro Evangelho. O que o Marciano faz? Estuda as Escrituras. Eu não sei se vocês já perceberam, mas direto o Marciano está acompanhado aqui na igreja, porque as pessoas querem ouvir mais desse Evangelho. O Marciano tem aproveitado as pontes. O Marciano é um exemplo para mim e deve ser um exemplo para nós. Ele é parecido com o Paulo nesse sentido, pois ele pega a ponte, aproveita e tem exposto as Escrituras de maneira correta, viva, verdadeira, o Evangelho da Graça para essas pessoas e muitos têm crido. Então, aproveitemos as oportunidades, meus irmãos. Nós precisamos aproveitar essas pontes, nós precisamos olhar para essas pontes e usá-las para pregar o Evangelho na nossa cidade. Não é simplesmente trazer a igreja para que o pastor aqui na pregação pregue, as pessoas ouçam, isso é bom também, mas olha só quantas pessoas nós temos aqui, quantos membros nós temos na igreja, quão potencial será a nossa evangelização, quão potencializado será se cada um de nós aproveitar as pontes e sentar para expor o Evangelho para as pessoas. Aproveitemos, meus irmãos, a exemplo de Paulo. Mas você pode perguntar, mas eu conheço um ateu que não crê, não quer saber de nada de Bíblia, não crê nem que é a palavra de Deus e quer viver essa vida e curtir adoidado os prazeres desse mundo. E aí, como é que eu faço? Chegue, aproveite a ponte dessa busca dele por satisfação e fale para ele que no Senhor Jesus há satisfação completa, que você encontrou satisfação completa e prazer pleno no Senhor Jesus e pregue o Evangelho. É lógico que dentro dessas pontes, meus irmãos, vocês podem ser rejeitados, nós podemos ser rejeitados. O apóstolo Paulo, na maioria das pessoas que o ouviam, ele era rejeitado, mas muitos outros criam. Nós vemos o exemplo, até um spoiler da pregação do Heitor, na semana que vem, ele vai pregar em Atos 17, mas Paulo, por exemplo, chega em Atenas e ele procura a sinagoga, mas ele é chamado em determinado momento para o Areópago, onde os filósofos ali discutiam. E lá ele vê o altar do Deus desconhecido e ele aproveita aquela ponte do Deus desconhecido para pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Então pontes é o que não falta e nós podemos aproveitar essas pontes. Eu queria dizer para você, o texto nos mostra isso, aproveitem as pontes, que o Senhor nos ajude a aproveitar as pontes para pregar o Evangelho. Amém? Mas não somente isso, em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos para evangelizar a cidade é que devemos crer na ação divina. Devemos crer na ação divina. E eu peço que os irmãos leiam, por favor, o versículo 14. Um, dois, três. Podem ler. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Paulo estava pregando para um grupo de mulheres. A gente vê aqui mulheres no plural. Havia um grupo de mulheres onde Paulo estava pregando, mas dentre essas mulheres havia uma chamada Lídia. Lídia era comerciante daquela cidade, era uma comerciante bem-sucedida. Como eu já disse, Filipos era uma cidade importante em relação ao comércio. E Lídia provavelmente era viúva, teve que assumir, talvez, os negócios do marido ou teve que correr atrás do seu sustento para a sua casa, e ela era vendedora de púrpura. Púrpura era um corante e era uma cor, uma tinta usada em trajes reais. E ela era muito rara, não era bem simples de se vender. Então, ela era uma comerciante bem-sucedida. Vendia caro para pessoas essa tinta, pessoas importantes que compravam essa púrpura de Lídia. Mas, além disso, o texto nos diz que ela era temente a Deus. e esse temente a Deus aqui, nós temos que entender o que que Paulo, o que que Lucas está relatando aqui, melhor dizendo, quando diz que ela era temente a Deus. A Lídia era de Tiatira, ou seja, ela era gentílica, e ela se converteu ao judaísmo. Isso nós chamamos de proselitismo, ela se tornou uma prosélita. Não nasceu no judaísmo, mas creu no Deus dos judeus. E é nesse sentido que o texto diz que ela era temente a Deus. E, como eu já expliquei, os judeus, que não se converteram ao cristianismo, creram no Deus do Antigo Testamento, mas não entenderam a renovação da aliança em Cristo Jesus. E eles ficaram até ali. E Jesus já havia vindo, mas ela ainda não cria que Jesus Cristo era o Messias enviado. Então, era nesse sentido que ela era temente a Deus, mas ela era sincera no que fazia, e ela orava a Deus, ela oferecia sacrifícios a Deus, ela ia ali, na beira do rio, fazer os rituais que estavam prescritos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Era nesse sentido, meus irmãos, que ela era temente a Deus. Mas Paulo aproveitou muito bem isso, pregou o Evangelho, é interessante, porque outras mulheres também ouviram o mesmo Evangelho que Paulo pregou. Mas Deus é soberano, e nós temos que crer quando pregamos no Evangelho nessa ação divina. esse verbo que nós vemos aqui no texto, que Paulo disse que uma mulher temente a Deus nos escutava, esse tempo verbal da ideia de que Paulo pregou mais de uma vez para ela. Ele não diz uma mulher nos escutou, o Lucas não relata que uma mulher os escutou, mas uma mulher os escutava, a ideia de que foi mais de uma vez. Isso, inclusive, nos ajuda a insistirmos na pregação, não pregarmos uma vez, se a pessoa não deu uma resposta, você vai embora. Não, insista na pregação. E por que nós devemos insistir na pregação, meus irmãos? Nós devemos crer que o Senhor, quando quer mudar o coração do pecador, ele muda. O texto diz aqui, claramente, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Dentre aquelas mulheres, o Senhor resolveu abrir o coração de Lídia. e nós devemos todas as vezes que formos pregar entender essa verdade e crer na ação divina do Senhor. Seu Jader prega para muitas pessoas e eu sei disso. Seu Jader tem que pregar crendo todas as vezes que é o Senhor quem transforma. Não é o Seu Jader, por mais conhecimento que ele tenha e tem mesmo, não é o Seu Jader que converte o coração, mas o Senhor. Isso nos impulsiona, meus irmãos. Quando entendemos essa verdade, nós somos impulsionados a pregar. tem gente que questiona e vai dizer mas se é Deus que converte para que eu vou pregar? Eu diria o contrário. Se é Deus que converte, aí é que eu vou pregar. Aí é que eu sou impulsionado, aí é que eu sou animado a pregar o Evangelho. Se eu não cresse que é Deus que converte o coração, eu não pregaria o Evangelho. Nós estávamos lá agora em Alvorada do Norte pregando, passamos uma semana entrando nas casas e eu falo para os irmãos se eu não cresse que é o Senhor que converte o coração do pecador, eu não anunciaria, meus irmãos, porque eu não tenho poder de convencer ninguém, mas louvado seja o Senhor. E eu quero dizer que se você está aqui hoje e você crê no Evangelho, não é porque você é mais inteligente que os outros, não é porque você raciocinou melhor que os outros, mas é porque o Senhor abriu o seu coração. E nós devemos pregar o Evangelho com a certeza de que o Senhor abre os corações, de que o Senhor pode abrir e isso deve nos impulsionar. Nós devemos apenas anunciar crendo que o Senhor é quem abre o coração. Nosso papel é anunciar, abra a boca e fale do Evangelho, abra a boca e anuncie sem medo, entendendo que quem abre o coração é o Senhor. Você precisa apenas anunciar essa mensagem maravilhosa da graça do Senhor. É o Espírito Santo que ilumina, meus irmãos, assim como aconteceu com Lídia e não as outras mulheres. O mesmo Evangelho sendo pregado é o Espírito Santo que regenera o pecador, é o Espírito Santo quem gera fé. A fé é um dom de Deus e é o Espírito Santo quem gera o coração. Basta que anunciemos. Coragem, meus irmãos, coragem e creiamos que é o Senhor quem abre o coração do pecador. Essa salvação é monergista, é o Senhor quem vai até o pecador e é o Senhor quem age. Os méritos são todos do Senhor. A glória é toda do Senhor. Nós apenas participamos. Ele nos permite participar anunciando. Que o Senhor nos ajude a confiar nessa verdade. E, confiados, saiamos a pregar o Evangelho. Que, confiados, continuemos a anunciar. Minha mãe, para quem não sabe, ela era de uma igreja que nós consideramos como seita. É muito triste. nós vemos na televisão o que é pregado e nós vemos lobos se aproveitando de pessoas que querem mudar de vida. Nós vemos, infelizmente, a Bíblia sendo distorcida por aproveitadores. E minha mãe passou 20 anos nesse local. E ela era sincera. Ela era sincera naquilo que ela acreditava ali. Minha mãe já chegou, meus irmãos, a dar coisas grandes, querendo bênçãos maiores. Esse era o Evangelho que minha mãe cria. O Evangelho totalmente maculado, não o Evangelho da graça. Quando eu me converti, eu passei a falar para minha mãe. Falar do Evangelho, falar do Evangelho, insistindo, insistindo. foram cinco anos de insistência abrindo as Escrituras. Até que, em um determinado momento, minha mãe compreendeu o verdadeiro Evangelho. Foi maravilhoso esse dia. Porque o Senhor abriu o coração da minha mãe. O Senhor mostrou para ela o verdadeiro Evangelho. O Senhor mostrou para ela o Evangelho verdadeiro da graça. Não fui eu. Apesar de eu poder compartilhar com a minha mãe, não sou eu. Foi o Senhor quem abriu o coração dela. E ela depois pôde dizer, eu era cego e não sabia, hoje eu vejo. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. O Senhor abra os corações, que isso nos impulsione a pregar o Evangelho. Que isso nos anime, que isso, ao invés de nos reter, nos impulsione a sair e falar, crendo que é o Senhor quem muda os corações. E continuemos a anunciar fielmente esse Evangelho precioso. O Senhor pega os seus eleitos e em um determinado momento os converte. E essa graça é irresistível e todos os seus vão ser alcançados. Pregue confiado, meus irmãos. O Senhor muda os corações. Amém? E, por fim, a última lição que nós aprendemos para evangelizar a cidade. Em primeiro lugar, nós vimos que devemos aproveitar as pontes. Em segundo lugar, nós vemos que a segunda lição é crer na ação divina. mas, em terceiro lugar, para finalizar, nós aprendemos aqui com Paulo que nós devemos apontar para uma decisão na nossa evangelização. E peço que os irmãos leiam o verso 15. Um, dois, três, podem ler. Amém. Louvado seja o Senhor. Percebam, Lídia, crê no Evangelho, o Senhor abre o coração e uma decisão é tomada. Ela não crê por crer e crê e continua vivendo da forma que vivia. Mas Lídia é o quê? Batizada. E não somente ela, Lídia e toda a sua casa. E eu queria só abrir um parêntese aqui para os irmãos e dizer que, bem provavelmente, havia crianças na casa de Lídia. Certo? E nós vemos no Novo Testamento dos doze batismos relatados, dos doze batismos, três são casas inteiras e, bem provavelmente, havia criança nessas casas também. Fecha o parêntese aí. Lídia assume um compromisso, meus irmãos. Lídia, ela entende, provavelmente, porque o apóstolo Paulo pregou, os missionários pregaram de que é necessário fazer um compromisso com o Senhor. E eles apontam para esse compromisso e o que acontece? Lídia é batizada. O batismo é um sacramento instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na antiga aliança, nós vemos o povo judeu tinha que se circuncidar e essa era a marca da aliança de Deus feita com o seu povo. Era o sinal externo de que eles criam nessa aliança e de que eles viviam por essa aliança. Mas, na nova aliança, o Senhor Jesus institui o batismo. Ao invés da circuncisão, marca da antiga aliança, agora, na renovação da aliança, na nova aliança, nós temos o batismo. E todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que faz parte da sua aliança, é batizado. E esse é o selo. O selo de que nós fazemos parte dessa família, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós adentramos o corpo de Cristo quando somos batizados. E, na nossa pregação, nós temos que mostrar para as pessoas que, se elas creem, é necessário fazer um compromisso com o Senhor. É necessário obedecer o Senhor nessa santa ordenança que Ele mesmo instituiu. Nós tivemos aqui, na nossa última recepção de membros, 13 pessoas sendo recebidas, onde algumas foram batizadas. Louvado seja o Senhor. Vocês entraram para a nossa família na fé, vamos dizer assim, oficialmente. Vocês disseram para o mundo, disseram para todos que aqui estavam, que vocês fazem parte da família do corpo de Cristo, que vocês tenham um compromisso com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E, na nossa pregação, nós temos que apontar para esse compromisso. Atualmente, nós vemos no nosso tempo uma cultura onde as pessoas fogem de compromisso. Nós vemos na nossa cultura pessoas tratando os compromissos com leviandade. As pessoas fogem. Nós vemos os namoros prolongados, por exemplo, muitas vezes é por falta de compromisso, não querer se comprometer. Nós vemos pessoas que até se juntam ao invés de se casar porque não querem assinar um papel assumindo um compromisso. Nós vemos muitas coisas desse tipo na nossa cultura. Nós vemos várias outras coisas. Por exemplo, meus irmãos, nós temos... Eu não sei quantos aqui já ouviram falar desses movimentos cristãos que estão acontecendo. Movimentos que não fazem parte, muitas vezes, da igreja e nem falam que as pessoas têm que ter um compromisso de fazer parte do corpo de Cristo. Reúne e atinge muito, na sua maioria, os jovens. E por que esses movimentos fazem sucesso? Porque você vai lá, ouve um evangelho que muitas vezes também é um evangelho híbrido de automotivação e você ali ouve aquela palavra estar com pessoas, mas sem criar vínculo com pessoas. Você não precisa prestar contas para ninguém, você não precisa se preocupar de fato com a pessoa que está do seu lado, você não é um corpo de fato. Então, esse movimento tem feito muito sucesso, mas por que eles fazem sucesso? Por causa desse nosso tempo que vivemos, onde o compromisso é algo banalizado, onde o compromisso é algo tratado de forma superficial. Mas não é assim que a palavra nos ensina. Nós temos que apontar para esse compromisso. Temos que apontar e mostrar para as pessoas que, se elas creem no evangelho, o próprio Deus instituiu o batismo como sinal de que fazemos parte de uma família, de que temos obrigações dentro dessa família, de que temos deveres, de que temos irmãos e devemos nos preocupar com os irmãos. É interessante porque assim que Lídia é batizada e ela entende essa verdade, ela fala para Paulo e os missionários, fiquem na minha casa. Ela divide o mesmo teto com o apóstolo Paulo e os missionários. Ela divide a mesma refeição, isso significa comunhão, meus irmãos. Ela divide o seu tempo com eles para cuidar desses homens. Isso é ser corpo. Isso é ser corpo. Isso tem influenciado tanto o nosso tempo que tem entrado também dentro da igreja. Porque muitas vezes nós nos batizamos, fazemos parte do corpo, mas nós, influenciados por esse espírito da nossa época, nós não conseguimos nos preocupar com o irmão que está sentado ao nosso lado. Nós viemos aqui na igreja no domingo e muitas vezes não conhecemos aqueles que nos visitam. nós não abraçamos aqueles que estão sendo recebidos, nós não acolhemos as pessoas novas que chegam de outro estado. Muitas vezes isso acontece, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a entender esse compromisso. E é justamente por firmar primeiramente o compromisso com o Senhor e fazer parte dessa família entender esse compromisso estabelecido e chancelado com o batismo que ela passa a cuidar desses missionários. Nós devemos entender essa verdade. e eu digo que aqueles que estão chegando devem ser acolhidos como uma espécie de extensão da nossa evangelização. Devemos evangelizar a cidade e quando essas pessoas chegarem no nosso meio devemos acolhê-las. Elas farão um compromisso e serão nossos irmãos em Cristo. Nós devemos doar a nossa vida pelo outro que está sentado do nosso lado. E esse é o compromisso que nós devemos apontar na nossa pregação. Que o Senhor nos ajude. Eu lembro que lá em Alvorada do Norte nós tínhamos um material nas bolsas de todos os trios de evangelização onde esse material eram imagens para você contar o plano da salvação e ao mesmo tempo mostrar imagens para as pessoas. Então você ia contando o plano de salvação e as pessoas iam vendo aquelas imagens. E a última página a imagem era uma plaquinha apontando para um lado e outra para o outro e estava escrito na placa qual vai ser a sua decisão ou qual vai ser a decisão que você vai tomar. Por quê? Porque quando apresentamos o plano de salvação as pessoas que creem têm que tomar uma decisão e elas entram para a nossa família na fé. Então que aprendamos, meus irmãos, essas lições com o apóstolo Paulo que evangelizou a cidade de Filipos dessa forma foi a primeira cidade europeia evangelizada pelo apóstolo Paulo e por esses missionários registrados nas escrituras. A primeira igreja na Europa nasceu ali em Filipos inclusive foi na casa de Lídia a primeira igreja na Europa. Por quê? Porque Paulo ele aproveitou as pontes. Ele aproveitou a ponte de pregar o evangelho. Paulo creu e o Senhor abriu o coração de Lídia e Paulo também apontou para uma decisão e essa mulher compromissada abriu a porta das suas casas e ali foi estabelecida a primeira igreja da Europa. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça entender todas essas verdades e aplicar na nossa vida e nos use para evangelizar a nossa cidade, para evangelizar o nosso bairro, para evangelizar o nosso país. E quando eu falo de evangelizar a cidade, evangelizar o bairro, eu falo dos nossos vizinhos, eu falo dos nossos parentes, eu falo daqueles que frequentam as nossas casas. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ensina, através da Tua Palavra, lições preciosas, Pai, para evangelizarmos a nossa cidade. O Senhor, ó Deus, ensina a Sua igreja, aqui presente hoje, Pai, várias lições, ó Deus, que nos impulsionam a pregar o Teu Evangelho, Pai, que nos tira da zona de conforto, Pai, que nos exorta, Pai, que nos confronta quanto às nossas vidas. Deus, ajude a cada um de nós a começar por mim, a aproveitar as pontes, Pai. São várias pontes que o Senhor nos dá, Pai, muitas vezes é por não estarmos com o coração sensível às coisas do Senhor que não conseguimos enxergar essas pontes, mas muitas são elas, Pai. Ajude-nos a enxergá-las e a aproveitá-las e pregar o Teu Evangelho, Pai, aproveitando essas pontes, a mostrar às pessoas, Deus, que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para pagar os seus pecados, que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Deus, que Ele é o único mediador, o único que poderia satisfazer a justiça de Deus. Ele é o único e se crermos nessa mensagem, ó Deus, nós temos a salvação no Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, a entender e sermos impulsionados a pregar o Evangelho crendo, Deus, que é o Senhor quem abre o coração do pecador. Louvado seja o Senhor, Deus, isso tira um peso enorme das nossas costas, um peso que, na verdade, jamais conseguiríamos, Deus, assumir, de converter o coração de alguém. Se estamos aqui é porque o Senhor mesmo converteu o nosso coração e o Senhor alcançará os Teus eleitos através da pregação da palavra, Pai. Aqueles pelos quais Cristo morreu serão alcançados pela pregação e o Senhor nos dá o privilégio, Pai, de pregar a Tua palavra. Faça-nos entender essa verdade, Pai. E saiamos daqui hoje, Deus, animados para anunciar as verdades do Senhor. Ó Deus amado, e ajuda-nos também, Deus, na nossa pregação, apontar para o compromisso, Deus, que o Senhor exige compromisso com o Seu povo, compromisso, ó Deus, que não é um compromisso pesado, que não são obrigações que nós devemos fazer para alcançar algo, mas são obrigações, meu Deus, ou privilégios que nós podemos viver porque fomos alcançados em Cristo Jesus. E é um privilégio viver essas verdades. Deus, nós Te louvamos por essas lições, Pai. Senhor, aplique elas aos nossos corações e que a IPG2 seja uma igreja que cumpra a missão no Guará, Pai. Que a IPG2 seja uma igreja que cumpra a missão em Brasília. Que a IPG2 seja uma igreja, Pai, onde o nome do Senhor é glorificado e o número de irmãos cresça para a honra e glória do Teu nome, Pai. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém.